Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, eu vim aqui hoje pra mostrar como vocês estão vendo no título, tá? Eu vim colocar a primeira vez lente de contato. Mas deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Essa introdução eu tô gravando depois de ter já gravado o vídeo, tá bom? Porque é assim, perdi o áudio do meu vídeo. Sim, gente, eu gravei com o meu celular, só que eu não me atentei a isso. E o celular não tava gravando o áudio, tá? E não saiu nada, saiu só chiadeira no vídeo. Então eu perdi 9 minutos da introdução, fiz a introdução, mostrei o abrindo certinho. Só que eu perdi, porque não tem áudio. Não adianta eu postar o vídeo pra vocês narrando que ia ficar muito chato, né? Ou sem o áudio, né? Então, assim, eu mostrei de novo mais um pouco pra frente. Espero que vocês me entendam, espero muito que vocês gostem. E é isso, tá? E você já gosta dos meus vídeos, já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações, tá bom? As minhas redes sociais vão estar tudo aqui no link, no bloco de informações, tá bom? E é isso, meus amores, vamos lá pro vídeo. Gente, vocês acreditam que eu perdi o áudio do vídeo? Esse tempo todo que eu tava gravando o vídeo, o áudio não saiu, gente. Nossa, velho, eu tô muito, nossa, muito chateada com isso, velho. Eu vou aqui mostrar um pouco pra vocês, né, da lente que veio, né, porque eu perdi o áudio, gente. Eu vou tá deixando até depois um trechinho aí pra vocês verem, eu vou tá deixando um trechinho pra vocês verem como que ficou meu vídeo mostrando a lente, tá? Eu abrindo todinho, olha como que ficou. Talvez eu poste pra vocês aí narrando, mas, né, eu não sei, gente, ainda na edição vou ver, né? Que eu tava mostrando, né, que não saiu o áudio, né? Essa aqui é a lente, né, essa daqui é a verde, que ela é a Pola Green, tá? Olha que linda a caixinha, que é essa daqui, gente, essa é a Pola Green, tá vendo? Aí, ó, dessa marca aqui. E essa daqui, gente, é a... eu mostrei abrindo tudinho, a gente perdi o áudio. Espero que agora esse áudio esteja gravando. E essa daqui, gente, é a Blue, 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 é a azul, né? Olha a caixinha, essa aqui que eu tava vidrada na caixinha, linda. E, ó, que nem eu tava falando, gente, porque eu tava falando que nem eu tava gravando o antigo vídeo, né? Eu não gostei, eu tô achando essa lente muito falsa. Muito, muito falsa, um azul muito falso, tá vendo? Essa verde que parece ser mais... verdadeira, vamos dizer assim, mais natural, quer dizer. Essa aqui tá muito falsa. Só de eu olhar aqui, já percebi que ela é falsa. Nunca usei lente na minha vida, mas só de eu olhar, dá pra parecer que ela tá falsa, né? E aí vem esse daqui, né? Com os lados direito e esquerdo. Aí eu não lembro mais que que eu botei, se o R é direito, se o R é esquerdo. Ah, tá. Esquerdo é o L, tá? O L. Esse aqui é o esquerdo e esse é o direito, né? Porque vem em inglês, né, gente? Então, é essas aqui, né? E eu comprei também, mostrei pra vocês que eu comprei a solução, né? Teve uma fase nova com a do áudio. A solução foi R$44,90. R$44,90. E aí vem um frasco de 300ml, um frasco de 120ml e um estojo pra lente, tá? Eu vou abrir a lente aqui. Essa primeira aqui, eu vou abrir essa azul, vou tentar botar essa azul. A que parece ser mais falsa. Que boçanha, gente. Já abriu? Nossa, que trenzinho fraco, velho. Fraca, assim, de encostar, velho. E aí... Nossa, gente, é muito fino. Eu achei que era mais grosso quando os outros falavam que era fino. Eu não acreditava, não. Na lente não foi que a lente tá drobada. Tão fina que ela já tá. A lente tá drobada. Já engenizei minhas mãos, tá? Essa aqui é falsa. Essa dá pra perceber que é muito falsa. Só que não tá... Fica escrito qual que é o lado direito, qual que é o esquerdo. Vamos ver. Vou tentar botar, né? Ui! Caramba, tá vazando a soluçãozinha. Não fica escrito qual que é o direito, qual que é a esquerda, gente. Mas eu vou botar ela aqui dentro, tá? Dessa caixinha. Podia ter abrido a caixinha antes, né? Ai, menina inteligente. Ai, caramba, gente. Pronto. Vou botar a lente aqui dentro, né? Desse negocinho. E não sei qual que é o direito, qual que é o esquerdo, gente. A esquerda é mais difícil de abrir. Ela vem com... Dentro de uma aguinha, né, gente? Ai, deixa eu dar... Nossa, gente, sério. Eu tô achando essa azul muito falsa. Ah, mas eu nem abri o outro lado. É, gente, é a Milena sendo Milena, né? Ai, ai, ai. Mila sendo Mila. Mila. Mila sendo Mila. Coloquei aqui a lente dos dois lados. E vou... Ui, que susto. Vou abrir aqui essa solução que eu comprei, tá? Ó, eu nem abri, gente. Ah, eu vim duas... Tem essa caixinha, né? Tá escrito aqui mesmo que vem. Também vem escrito em inglês, né? Direita, esquerda. E vem essa grande e essa pequena. Só pra botar na bolsa, né? E essa pra ficar em casa mesmo. Vou abrir essa grande mesmo. Ainda bem que é até 2025, né? Porque, pelo amor de Deus, 44 contos. Vou botar ela aqui dentro. A solução. A que veio a gente não usa, tá, gente? A gente usa, compra essas assim. E aqui na minha cidade é tudo caro. Ó, já botei ela aqui dentro. Vou fechar aqui essa tampinha. Ainda não sei qual que é o lado direito e esquerdo, gente. Porque na lente não vê escrito. Eu sei que aqui na caixinha tá escrito, né? Depois tem que saber se... Eu vou dar uma pausa nesse vídeo só pra mim ver se tá gravando o áudio, né? Tudinho certinho. E tô deixando aqui alguns minutinhos, né? Pra mim colocar a lente, tá bom, gente? Graças a Deus, gente, gravou o áudio. Mas o primeiro vídeo que eu queria tanto postar ficou tão legal. Minha reação abri. Mas é isso, né, gente? Tomara que continue gravando. Porque esse meu celular tá doido, né? Esse meu 4K tá doido. Então já tá aqui a solução, né? Então vamos aqui tentar botar nos olhos. Minha mão já tá limpinha. Lavei, tá, gente? Tem que tá bem higienizadinha. Peguei. Eu vi que tem que botar ela assim. Aí dá uma passadinha assim. Aí bem devagarzinho pra poder limpar ela. Eu tô falando muito baixo. Eu tenho que falar mais alto, né? Pra o áudio sair. Ó. Gente, eu não sei porque eu tô ensinando. Porque nem eu não sei. Deixa eu tentar. Não, vou tentar com essa mão aqui. Porque ele é melhor pra mim. E eu tô achando essa lente muito falsa. Eu sei que a mulher abriu aqui. Não, ela abriu aqui. Abriu aqui. Eu tenho que olhar mais pra cá pra vocês verem, né? Ó, aqui. Não sei se vai tomar. Tá. Aí ela abriu aqui. Eu vendo o vídeo. Eu tava vendo o vídeo, entendeu? Por isso que eu tô falando a mulher. Tá abrindo aqui. Abriu aqui. Nossa. Gente, eu achei que estreia era mais fácil. O problema é que ela não sai da mão. Ela não sai, gente. Ela não sai. Ela não sai da mão. Ela é pré-empregna. Olha lá. Foi. Não. Não. Que... Que pin de peça, gente. Que pin de peça. Por que que eu vou inventar moda? Meu Deus. Meu Deus. Minha tração de moda que eu falo, né? Estou pra gravar o vídeo. Caramba! Essa aqui é muito falsa, velho! É muito falsa. É muito falsa. Que merda! Mas, gente, até que eu... Tenho conta rápido. Mas ela é muito falsa, gente. Deixa eu ver se enxergar azul. Aquelas... Gente... Sou só... Ah, tô dormindo. Mano... É só pra... Ela vai juntar com o meu olho. Olha aqui. Olha aqui, Sossão. É, gente. Eu gostei. Mas, assim, eu achei ela um pouco falsa. Eu não sei. É um pouco falsa. Comenta aqui embaixo o que você achou. Olha aqui o olho da mamãe. Todo mundo. Gente, mentindo. Olha, vamos aqui a outra, né? Do jeito que... Então, essa daqui é o lado certo mesmo. Esse é o direito mesmo. Né? Porque ele enfia o certinho. Tô chorando um pouquinho aqui, gente. Ai, ai. Vamos pegar a outra. Gente, pelos vídeos que eu vi, o povo, assim, tava tendo mais dificuldade ainda do que eu. E eu tô vendo, tipo, enxergando umas bordinhas, sabe? Sei lá, gente. Não incomoda de jeito nenhum. Parece que eu tô sem nada, mas, assim... Eu tô vendo umas bordinhas. Gente, que olho aqui. Ai, gente. Meu Deus. Gente, eu tô me achando. Não sei, gente. Eu achei um pouco falso. Vocês acharam? O 4K não mente, que nem a menina falou. Eu acho que tá mostrando um oizardinho. Não sei, gente. Eu acho que eu achei um pouco falso, né? Mas vamos lá ver, né? Eu dou a condição de botar com essa mão aqui, gente. Se ele fosse um pouquinho mais claro, talvez eu acho que seria mais... Se essa aqui eu der conta na segunda ativa, pode bater palma pra mim, véi. Sério. Pode bater palma pra mim. É assim mesmo, gente. Primeira vez, é assim mesmo. Gente, o melhor, essa solução não arde. Eu ouvi gente falando que alguma solução arde, sabe? Essa aqui não arde. Nossa, gente. E falar a verdade, eu nem massagei ela aqui no meu dedo, assim. Olha, eu só peguei. Eu nem consigo. Que eu vou falar pra massagear assim pra limpar, sabe? Meu Deus, que inteligente. Isso. Pronto. Ui. Gente, que difícil. Mas sim, em vista, gente, eu consegui ter rápido. Não encaixa, velho. Não encaixa. Esse aqui, eu acho que vou ter mais dificuldade do que esse. Vamos encaixar. Vamos encaixar. Espero que esteja gravando. Eu vi o povo falando aqui da agonia, gente. Em mim, não dá agonia nenhuma pra colocar. Ela só não encaixa dentro do olho da gente. Meu Deus. Gente, eu combino demais com o olho claro, velho. Gente, eu tô linda. Meu Deus. Vou fazer umas ligações aqui pra minha mãe. Vamos ver a reação da gata, tá, gente? Vou mostrar a reação da minha mãe. Tomara que continue, sei lá. Gente, mas tipo assim, sei lá. Parece que fica enxergando uma bordinha, sabe? Sei lá, gente. Mas assim... Ai, gente. Sei lá. Agora eu não tô achando falsa, não. Tô achando eu gato. A novela, gente, já começou a novela até agora sem existir. Ai, ai. Gente, eu juro. Eu fui olhar no espelho. Me deu um trem tão ruim no coração. Parece que o meu olho tá esbugalhado pro lado de fora. Parece que, sei lá, parece que a lente... Parece que aumenta o olho da gente pro lado de fora. Mano. Olha, parece que o meu olho tá esbugalhado pro lado de fora. Mano, sério. Parece que o meu olho tá esbugalhado. Gente de Deus. Se eu olhar muito perto no espelho, eu entro em desespero. Liguei a TV pra me assistir a novela, gente, porque... A novela é... Aquelas... Ó, agora eu vou tentar tirar. Não sei como é que tira. Eu vi lá amanhã fazendo isso. Ai, gente. Agora tirar é meio difícil, né? Minha unha, olha aqui. Olha o tamanho das unhas. Alguns é grande, alguns tá pequeno. Alguns quebrou. Alguns quebrou essa daqui, ó. Olha. Tá vendo? Alguns quebrou. Mas, gente, eu não lembro como é que tira. Eu não vivi tirando, vim só colocando. Inteligência. Inteligência rara, né, Helena? Ai, gente, eu não tô conseguindo tirar. Tô com medo de tirar e ranhar ela, entendeu? Estragar ela. Se eu molhar o dedinho na solução, né? Não consigo. Gente, ela não sai, não. 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 Eu vou ter que ver um vídeo, gente. Não tô conseguindo tirar ela. Eu podia ter aqui negocinho, né? De puxar. Isso aqui não vem. Não vem. Que eu não tenho aqui negocinho de prova pra tirar, sabe? Aí, não sai. Vou ter que ver um vídeo, gente. Eu juro. Vou ter que ver um vídeo. Que eu vi colocando, mas não vi tirando. Olha, não consigo, gente. Não tô conseguindo. Deixa eu tentar meio que levantar. Pera aí, gente. Vai ficar sem mostrar. Ah, consegui, gente. E é que eu tenho que ficar bem pertinho do espelho pra ver. Senão, tem que fazer assim, ó. E puxar. Só que eu tenho que ficar bem pertinho do espelho, senão eu não enxergo. Vamos tentar. Queria mostrar pra vocês. É que eu consegui tirar, mas bem pertinho. Ó. Aí. Acorda. Pegou um tempo pra aprender a tirar mais rápido, não é? Agora, gente, vamos pra verde. Né? Tô abrindo aqui a latinha da verde. Quem ainda não abre, eu acho que a verde vai ser mais natural. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou abrir aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui. Deixa eu já botar a solução, gente, aqui dentro do potinho, tá? Soluçãozinha. Eita, saiu o bichinho da solução. Eu acho que isso aqui é... Deixa eu tirar aqui. Vou botar aqui dentro. Depois eu tenho que pesquisar de quanto e quanto tempo troca essa água dessa solução, entendeu? Eu acho que essa verde vai ser... Essa verde é muito menor. Bem mais pequenininha. Ela é bem mais pequenininha, gente. Essa verde. Olha aqui a verde. Tá vendo? Ela é bem menor. Vou colocar ela na solução. Aqui, a minha, né? Ela dá a caixinha. Deixa eu botar mais. Ela dura a habilidade de um ano, tá? Vou abrir aqui a outra. Eu vou tá deixando aqui, gente, as fotos de qual modelo que eu comprei. Se eu conseguir achar ela de novo. Deixa eu primeiro mostrar, né? Porque eu comprei, foi lá, né? Ui. Vou pegar essa verde aqui. Vou botar aqui. Pronto. Agora, gente, eu vou pegar a verdinha, né? Primeiro. É, fazer cinco dedinhos assim nela. A gente gravar com o celular, com a tela de trás. É bem ruim, porque eu não fico vendo nada. Eu tenho que comprar um tripé. Vou laver ela aqui, né? Bom, arrasta pra cá a solução e de novo. Vamos ver se agora eu peguei mais prática pra colocar, gente. Essa daqui eu acho que ela é mais natural. Não peguei ainda prática não, mas uma hora eu vou pegar, gente. Não fiquei com goni. Eu vi muita gente falando que tava goniada, tava com medo, mas goni eu não fiquei não. Fiquei só meio assim, na hora de tirar. Mas assim, nada com medo, né? Tudo que entra sai. Não sei o que ela fez assim, né? Ui. Olha, eu coloquei mais rápido. Direita. Não sei, gente. Essa verde é bem menor, tá vendo? Ela fica meio assim... Será que ela acompanha? Vou pôr ainda certinho o olho, né? Ah, se coisa é demais, ela... Não sei, gente. Eu não sei, gente, se essa é bem verdadeira ou é bem falsa. Não sei, gente, sabe por que eu já sou acostumada com o meu olho coisa mesmo, né? Vou pegar na outra aqui, lavando ela assim, ó. Dedinho. Ai, gente, tô suando o barro do braço. E é que eu nem passei desodorante. Tem que passar. Tem que passar, né, Fê? Porque senão... Nossa, gente. Pior que tem que passar mesmo. Será que já meio que incomodou mais um pouco? Hum, essa incomodou mais um pouquinho. Olha. Incomodou mesmo um pouquinho, gente. Sei lá, acho que a azul é mais confortável ainda. Vocês acreditam? Não sei se é porque eu tô chorando demais agora. Mas, nossa, agora ficou ruim, ficou lacrimelhando. Nossa, a primeira que eu botei azul foi bem melhor. Imagina que as pessoas que usam leite de contato. Nossa, mas que tá ruim. Essa aqui incomodou. Olha. Melhorou. Deixa eu querer tanto conseguir com uma tentativa. Vamos ver. Ah, minha, eu queria tanto conseguir com uma tentativa, gente. Agora melhorou. Tá vendo que tá meio vermelho o olho? Acho que é por causa que mexeu demais, né? E eu tô passando a moça. Ai, você... Melhorou não. Esse que tá incomodando real. Essa aqui tá incomodando real. Nossa, eu achei que ela era bem menor. Tô aqui, ó. Tô aqui, incomodou. Minha cabeça chegou a zoar. Água pra mim... Chora. Agora parou de incomodar. Ainda tá... Eu acho que não pode ficar passando a mão demais, gente. Acho que não pode ficar passando a mão demais. Aí, agora melhorou. Ai, gente. Caramba, velho. Essa segunda aqui tá de vez. Tchau. Ai, gente. Meu Deus. Essa aqui tá muito ruim, velho. Essa aqui tá muito ruim pra eu colocar. E eu achei que essa era bem menor. Dropou aquele do olho. Dropou. Agora não tá doendo mais. Agora sim, né? Aí, ó. Acho que meio que eu peguei a manha. Abri bem o olho e botava bem dentro, certinho, ó. Agora sim. Esse aqui lacrimejou mais. Eu também fiquei passando a mão, né? Vocês viram. Esse não, ó. Mas eu gostei, gente. Amei. A minha verde também. Vou ligar pra minha mãe aqui, tá? Depois eu venho cá falar as considerações e pra vocês verem o que vocês acharam da minha... Lut. Tá bom, gente? Gente, agora eu vou tirar a verde, tá? Ai, ai, ai. Vou ter que comprar um tripé, gente. É que nem eu falei. Espero que eu também esteja gravando áudio. Eu vou tentar tirar. Vamos ver se agora eu consigo tirar bem mais fácil, né? Aqui. Tem que chegar mais perto, gente, senão eu não consigo. Eu tenho que enxergar, senão não é eu não. Esse aqui é o lado direito, né? Deixa eu botar esses trenzinhos pra cá, senão vai derramar. Deixa eu tocar a mão assim. Vai tirar mais ruim. Ó, quase que saiu. Saiu, saiu, saiu. Será que deu pra vocês verem, gente? Esse aqui é o lado direito. Deixa eu ver como é que é direito em inglês mesmo, pra mim colocar no lugar certinho. Direito é left. Left, eu acho que fala assim. Então, é com a letra E. L, quer dizer... Não sei se essa aqui... Não sei se essa aqui eu botei. Essa aqui é azul. Eu vou... Eu acho que eu vou botar a azul nessa aqui, ó. Que aí combina. O azul, entendeu? A verde deixa que combina. É porque essa azul aqui, ó, vem nesse negócio aqui. Entendeu? É, eu acho que é assim mesmo. Não, esse aqui é esquerdo, que é left. No caso, esse aqui é direito, né? Esquerdo é left. Então, tem que colocar no R, que é direito. Isso. Eu vou deixar verde aqui e azul ali. Porque aí, depois, uma hora que eu quero usar, eu não preciso ficar abrindo pra saber qual cor que é qual, entendeu? Aqui tem um azulzinho. Eu vou saber que aqui é azul e aqui é verde, entendeu? Essa aqui é bem mais bonitinha, essa caixinha. Também, né? 40 e tantos reais nisso aqui. Se não fosse bonito também. Além de eu voltar deixando valor aqui, gente. Não sei se foi 20 e pouco, 30 e pouco, 40 e pouco. Não sei, foi... Foi 30 e pouco, sei lá, alguma coisa assim. Vamos ver se essa eu tiro mais lá. Caraca! É só questão de prática mesmo, gente. É só questão de... Eu acho que eu tampei. É só questão de prática, gente. Eu tirei. É só questão de prática, vocês viram? Mas aqui foi mais difícil pra colocar também. Acho que eu atriminei muito. Então é esse, gente, o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Agora vocês vão ver a Mili com a lente dela. Mili e suas lentes nos próximos vídeos, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo no coração de vocês e... Eu já fui! Tchau! Tchau!